Olá! Nessa aula, nós vamos dar início ao desenvolvimento de uma planta no Arquicad, a partir de uma referência de DWG do AutoCAD. Primeiramente, nós vamos utilizar o nosso arquivo de template, template Luciana Paixão. Você vai vir em arquivo, novo, novo, e vai localizar esse arquivo no material que eu disponibilizei para você, chamado template LP. Quando ele abrir, pode aparecer algumas mensagens de biblioteca, mas não tem problema, é só você fechar. A partir do template, nós vamos agora buscar o arquivo de referência do AutoCAD, tá? Primeiramente, nós vamos acessar aqui, no lado direito, o navegador de projetos, em mapa de projeto, e aqui em folhas de trabalho, você vai clicar com o botão direito do mouse e vai clicar em nova folha de trabalho. Aqui você pode deixar com a folha número 1, e aqui podemos colocar unidade autonoma. Deixa eu dar um zoom que estende aqui para poder aparecer as vistas, e você pode reparar aqui que nós temos, então, o pavimento térreo, né? E a unidade autônoma. Antes de eu entrar aqui na unidade autônoma, eu vou explicar para você, brevemente, como que o Arquicad trabalha com os pavimentos. Então, aqui, está escrito pavimento pavimento térreo. Por quê? Porque nós estamos dentro, no mapa de projeto, no nível de pavimento térreo. Se eu clicar aqui no primeiro pavimento, eu vou entrar para o primeiro pavimento, e assim por diante. A gente pode ver isso bem aqui nas elevações. Tudo que eu começar a desenhar, ele vai estar instalado aqui aqui no pavimento térreo. Depois, quando nós formos trabalhar com a arquitetura do prédio, vai aparecer nos segundos andares. Para essa aula, para esse projeto inicial, que é do andar do piso do pavimento térreo, da unidade autônoma, nós vamos trabalhar nesse pavimento térreo. Então, podemos fechar aqui e voltar para o pavimento térreo. É importante que você desenhe sempre no pavimento correto. Caso você se confunda e desenhe alguma coisa que não corresponda àquele andar, você só simplesmente copia, recorta e entra dentro da vista correta e cola. Então, para iniciar, nós precisamos clicar na unidade autônoma e vir aqui em arquivo, conteúdo externo. Aqui é onde nós vamos colocar uma associação. No momento, nós vamos criar uma associação. Então, nós precisamos primeiro desenhá-la. E para desenhá-la, nós precisamos trazer uma referência. Mas antes, nós vamos abrir o arquivo lá no AutoCAD. Para eu mostrar para vocês que para poder preparar o arquivo para ser utilizado como referência no ArchiCAD, primeiro você deve limpar e deixar só o que você vai precisar utilizar como referência no ArchiCAD, para não fazer confusão lá dentro na hora de desenhar. Então, você limpa, salva e fecha. Depois, você vem e abre a referência na folha da unidade autônoma. Configurar a unidade de medida para metro e clicar em colocar. E com o botão esquerdo do mouse, inserir o desenho no arquivo. Aqui ele está dizendo que tem algumas incompatibilidades de tramas, hachura, mas não tem problema. Você dá ok. E aí, ele vai abrir para você com essa cara. Você clicando com o botão esquerdo do mouse, você vai ver que se trata de uma referência mesmo, como se fosse uma imagem, certo? Primeiro, vamos reduzir essa área para uma área menor. Para abrir, você clica nesse cantinho aqui, que a gente chama de ponto quente. E ele vai abrir uma caixa flutuante aqui à esquerda, tá? Com algumas funções. A que nós vamos utilizar agora é ajustar moldura. É só clicar e diminuir. Mesma coisa para cá, ó. Como já está selecionado, é só você trazer para fechar a área. De novo, vamos pegar aqui e diminuir a região, certo? Ficou apenas com esse tracejado aqui, esse traço ponto, que a gente não precisa dele. Então, a gente clica com o botão direito do mouse e aciona as definições do desenho selecionado. E clica aqui em remover a moldura. E clicamos em ok. Muito bem. Nós temos o arquivo agora de referência aqui na folha de unidade autônoma. Vamos para o pavimento térreo. E aí, com o botão direito do mouse, você clica em rastreamento. Escolher referência. Procurar por referência. Unidade autônoma de trabalho. Aqui na aba folhas de trabalho. Vamos dar um zoom extend aqui, ó. Para você ver que ele ele foi inserido numa área fora da nossa área das vistas. Mas não tem problema. A gente consegue trazer ele para dentro. De que forma? Clica com o botão direito. Ativa a opção rastreamento. Arrastar referência. Você clica em cima da referência com o botão esquerdo do mouse e traz ela para dentro com um outro clique com o botão esquerdo do mouse dentro da área das vistas. A nossa referência já está inserida dentro da vista de pavimento térreo. Note que na folha ela está colorida porque ela está com os layers embebidos do AutoCAD. E aqui ela se torna apenas uma referência. Você não consegue selecionar porque ela é uma referência. Um rastreamento. Um XREF como nós utilizávamos no AutoCAD.